Bom dia pessoal, então saí da cidade agora aqui de Farias Brito, Ceará, tô pegando a serra aí, rapaz, de manhã cedo já que não tem nem como subir pedalando aqui, a bicicleta carregada não vou nem forçar também, né? Já saí cedinho pra... vou mais na pernada que a puxada é boa. Olha a serra aí, ó. Cidade de Farias Brito, no Ceará. Essa aqui é a BR-230, é a Transamazônica, né? Essa é a BR-230 Transamazônica, tô indo nela, então tem que enfrentar o que vier, se vier a estrada de chão, vier o bar, ver o que tiver na estrada aí tem que encarar, né? Olha lá em cima, lá onde eu vou subir, lá em cima, ó. Tem que ir lá em cima pra terminar a serra. Tô na metade, ó. Cidade de Farias Brito, interior do Ceará. Ah, e essa cruz aqui bem na curva, né? Com certeza alguém aí se achou, né? Alguém deu no paredão de... Cruz do Cego. Aí, ó. Com certeza veio lá nessa curva aí, se perdeu. É, mas se ele freou lá, aquela curva lá de cima... Ué, por repente, tudo bem. Bom, aqui fica... fizeram-se... uma parte simbólica, né? Cruz do Ceco. Dá pra dizer, dá pra dizer um monte de coisa nessa cruz aí, né? Hein? Essa cruz do Cego, dá pra dizer várias coisas, ó. Nesse local foram encontrados os corpos do senhor Sebastião Avelino de Souza, cego, e o seu neto conhecido como Netinho Guia. Ambos vítimas de latrocínio janeiro de 64. Bom, mas faz muito tempo, hein? Aí, ó. Sebastião Avelino de Souza, o Cego, e o seu netinho Guia, 64. Ah, isso aqui nem tinha estrada naquela época, 64, né? Com certeza não tinha nem estrada aqui, né? Hoje é asfaltada a subida aí. Cidade de Farias Brito. O monumento foi criado em 2014. Então, Cruz do Cego. Por isso que a Cruz é do Cego, o nome que botaram, porque o senhor Sebastião Avelino de Souza era cego. E tava com o seu neto, que era Guia, né? Entendeu? O Guia é Guiano Cego, né? Latrocínio, 64. É 1964, faz tempo aí. Oxi. É isso aí. Vamos que vamos, né? Subir isso aí pra achar uma água que eu... Peguei pouca água aí pra subir. Já secou o radiador. Ah, é. Vamos que vamos, né, pessoal?